Por acima de tudo o amor Bem, esse terceiro bloco, a gente vai completar o programa e podendo, sem dúvida nenhuma, ter essa oportunidade de fazer jus a tudo que ocorreu na história na vida do Hospital do Amor Quando o Hospital do Amor tinha gestão do meu pai ele sofreu uma consequência de humilhação que eu jamais imaginei que é possível alguém suportar 10 anos buscando recursos em Brasília e não existia fórmula desses recursos Então eu consegui praticamente criar um estigma contra os políticos Eu não conseguia admitir que político deveria conhecer e eu participar desse projeto porque meu pai tinha mostrado esse projeto atrás daqueles fundos, senador, do fundo social da loteria fundo não sei do que e não aparecia esse dinheiro para fazer projeto nenhum e meu pai só não entrou em depressão porque ele era um homem que temente a Deus um homem que tinha vontade só de fazer o bem mas se frustrou como nunca e eu fiquei, então quando eu assumi a gestão eu fiz um trato comigo mesmo e quase que escrevi na frente do hospital aqui não se entra político quase que, só não escrevi porque meu pai me segurou porque eu não via as formas que tinha na política era muito, não aparecia esse tal do dinheiro de fundo social e quando aparecia algum interesse lá das empreiteiras as empreiteiras queriam ficar com a metade do dinheiro e deixar ainda a outra metade para o hospital pagar e eles tocaram a obra então era tudo muito desonesto e então como eu comecei a obra com a sociedade e depois de 10 anos quando o ministro Zé Serra entra no ministério ele para levar as coisas saber, ter informações para somar e fazer os planos dele ele criou a pesquisa do usuário ele criou um centro de pesquisa no ministério para descobrir quem fraudava e quem fazia bem feito para ele ter discernimento então o senhor criou em 99 essa pesquisa e nessa pesquisa nós aparecemos em primeiro lugar como hospital que teve a melhor avaliação de humanização de valores acima da medicina privada na época eu me lembro porque a referência que o senhor fez foi de pegar os 10 melhores serviços privados qual o grau de referência que os usuários deram para ele de humanização e de honestidade e o senhor partiu daquele ponto e a média era mais ou menos senador 93% do parâmetro da pesquisa de repente aparece na pesquisa pública um hospital com 95% acima dos privados e o senhor deu 5 milhões de dólares para os 10 primeiros hospitais com melhor média pública para renovar o acervo dessas instituições para ser reformado o acervo delas o primeiro ganhou o prêmio máximo que foi 5 milhões de dólares o primeiro fomos nós e o senhor descobriu nós por essa maneira do senhor querer ter provas científicas dos fatos como são os fatos verdadeiros e o primeiro que estava implicando no senhor eram as fraudes então o senhor fez o primeiro ano para ver quantos respondiam 20% dos usuários o senhor fez uma pesquisa no primeiro ano aí o senhor faz a outra completando a qualidade na qualidade nós aparecemos e foi incrível porque eu tinha assistido eu não deixava a política entrar no hospital e eu não conhecia o senhor e o senhor aí o Gugu Liberato me ligou que o senhor queria conhecer o hospital porque o senhor ficou impressionado de saber que um hospital no interior tinha uma média de humanização acima isso nós estamos falando de 7.500 e tantos hospitais no país naquela época era mais de 7.500 hospitais e o senhor viu aquela média e o senhor ficou muito interessado em vir conhecer e aí eu não deixava aí o Gugu me ligou quando falou que era o senhor que o Gugu gostava muito do senhor eu falei não e o Gugu falou Henrique eu vou com ele porque ele é a pessoa eu falei não ele meu pai adora ele meu pai é o homem o brasileiro mais mais inteligente que tem no país e tal e aí o senhor veio fazer a sua visita e eu também lógico eu fui receber o prêmio o senhor o senhor deu para o hospital e o senhor não sabia quem ia ganhar mas para motivar todo o mandato o senhor fez um jeito que os 10 primeiros colocados em humanização e não e com nenhum traço de desonestidade que o senhor também sabia na pesquisa o senhor colocava o acervo todo novo o parque tecnológico daquela instituição no lugar o senhor fez isso para vários hospitais mas nós saímos na frente nós somos o que somos e então foi um uma maneira muito inteligente e muito estimulante das pessoas saberem que é bom você lembrar disso então foi uma maneira impressionante que que aconteceu na nossa história e e essas coisas aconteceram só quando quando o senador quando era ministro quando ele fez isso ele fez com consciência de que queria os hospitais públicos com a mesma média de satisfação dos hospitais privados o senhor lembra disso? lembro então como é que o senhor não pode ter duas classes de brasileiros repete senador o que o senhor falou pode ter duas classes de brasileiros os que tem acesso e os que não tem acesso os que são bem tratados e os que são mal tratados quero que todos sejam bem tratados a sua o que o senhor pensa é o mesmo que eu penso o senhor agiu como eu estou agindo até hoje na minha missão quem pensa assim senador são pessoas que são temente a Deus que não é são brasileiros somos todos irmãos temos direitos iguais o imposto que o governo recebe não é dele o imposto é a primeira coisa é para cuidar da saúde do povo infelizmente pobre morre sem ter que morrer nesse país nós estamos vivendo uma crise aguda complexa nesse momento que nós estamos vivendo muito difícil e esses fatores todos a gente fica lamentando que ninguém enxergou esse valor todos merecem tratados iguais e por que todos são brasileiros todos pagaram impostos e todos têm os mesmos direitos sabe onde eu aprendi isso comecei a aprender o Dom Bosco na escola Dom Bosco na Amorca eu tinha 4 anos Dom Bosco é a escola católica católica é uma igreja e os padres a gente convivia muito tinha aula eu me alfabetizei com 4, 5 anos nessa escola nessa escola e era de graça era uma coisa um bairro pobre e convivemos muito lá isso fez uma base para o senhor foi a base também a igualdade não é igualdade imposta suculenta é igualdade na base do funcionamento mesmo na concepção das coisas na base do direito de todos viverem numa sociedade onde logicamente quem tem dinheiro pode ter privilégios mas os demais podem ter direitos e os direitos são minimamente teriam que ser minimamente conservados esses direitos e ele não até o senhor saiu do ministério não existe direito para pobre infelizmente senador direito tem que ser para todo mundo e não existe então nós estamos vendo isso e eu sou o senhor sabe que eu sou um guerreiro que eu luto mas as instituições filantrópicas elas são a maioria admissada por exemplo por congregações de fleiros de padres de pastores lideranças cristãs que são não são favoráveis a combate assim eu tenho essas características embora eu sei que eu sou uma pessoa eu sou uma eu faço parte da igreja católica mas eu acho que a igreja peca não não tendo essa força de apresentar os valores com mais veemência exemplo nós reunimos nesse documento que eu mostrei para o senhor aqui nesse documento nesse documento aqui nesse documento nós reunimos aqui seis instituições seis instituições nós temos 70 mil colaboradores seis instituições temos 70 mil colaboradores e parece que nós temos 7 mil então nós temos direito perante a opinião é perante a opinião pública nós temos esse direito senador então essas coisas que nós estamos reivindicando aqui o mais importante é todo mundo saber o tanto que nós precisamos do senhor lá o tanto que o senhor vai poder enaltecer a visão a necessidade que nós temos de enxergar a saúde pública com direitos iguais do direito mínimo das pessoas terem um médico presencial um médico especialidade na porta numa casa de urgência emergência e ter o remédio na partilheira com esses valores que está aí não existe é tampar o sol com a peneira que não existe e tem um outro lado da medicina que leva vantagem que a medicina privada fica de como o SUS não funciona então existe agora as grandes mudanças são essas clínicas populares que elas por R$70, R$50, R$100 fazem exame fazem consulta com hora marcada porque o SUS não faz nada então nós temos ter consciência que é uma omissão da União do Estado em não dar prioridade para o dinheiro na área de saúde pública e eu não podia deixar de enaltecer para vocês que nós estamos aqui senador só para ver que minha memória é boa esse prédio que nós estamos aqui esse centro de capacitação que nós temos aqui já capacitou 16 mil médicos serem capazes de operar por videolaboroscopia e por robótica essa medicina só os ricos tinham oportunidade dela antes desse centro e uma das pessoas que me ajudou a estabelecer esse centro trazer esse centro da França para o Brasil está aqui é o nosso senador Zé Serra eu já contei tanta história mas não podia terminar o programa sem contar que até isso aqui que é onde os médicos de serviço público aprenderam a operar por videolaboroscopia por robótica de graça graças ao senhor na época esse prédio aqui foi o senhor deu metade e o presidente Lula deu metade eu ganhei 100 milhões de dólares de equipamentos e um parque tecnológico invejável aqui 100 milhões de dólares mas não tinha o direito não tinha como fazer eu tinha de fazer o prédio então o senhor pagou metade o senhor nem perguntou é importante isso aí eu lembro que o senhor perguntou para o médico o senhor tinha operado uma hérnia e aí ele falou essa hérnia hoje a pera com um furinho só e tal o senhor falou não me fala mais nada está aqui o que é a minha parte o senhor bancou a metade e a outra metade foi o próprio presidente Lula que o ministério também achou que era coisa para daqui 10, 20 anos então vocês dois que deram o bolo porque o recheio foi 100 milhões de dólares que nós ganhamos por tudo isso senador o programa acima de tudo amor está aqui querendo que o senhor deixe uma despedida do senhor aqui um comentário que nós relembramos um pouco a nossa história comentário que para mim significa dizer emoção transmitir emoção você lembrar coisas que eu mesmo fiz que o Henrique viveu mais do que eu até porque estava lá na frente fazendo e como vale a pena na vida pública a gente continuar nessa linha porque essa tem sido minha linha na área da saúde e outras áreas e isso reforça a minha convicção na certeza do caminho que eu tomei devo isso muito ao Henrique ele sempre me aumentou a autoconfiança sempre me deu confiança sempre me disse direto ou indiretamente que valia a pena o que eu estava fazendo por isso que eu continuo fazendo se Deus quiser pelo menos uns três mandatos para a gente ficar junto aí senador isso aqui as criancinhas do hospital infantil mandou para o senhor olha o mimo aí da elefantinha é o mascote do hospital do amor posso dar para os meus netos pode para os seus netos você sabe que é o único animal que não tem câncer o elefante mostra aqui para o público se o senhor está no programa um bom e foco a Deus eu gosto esse aí foi para o senhor levar para os seus netos das criancinhas do hospital do amor é o mínimo é um presentinho que é de coração de todos nós das crianças do hospital do amor para agradecer esse grande homem esse grande brasileiro que fez muito e ainda tem muito por fazer muito por fazer muito que Deus abençoe o senhor senador muito obrigado Deus abençoe você para o público ajudá-lo ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo amor amor eu Legenda Adriana Zanotto